Uma das coisas que a meninada de hoje em dia mais gosta é de jogos eletrônicos, de todos os tipos. Eu jogo no computador meu e eu adoro jogar muito, até 8 horas. 8 horas, ixi, é muita coisa, né? É mesmo, minha mãe fica preocupada. E se jogar já é bacana, imagina só fazer o seu próprio jogo. É o que essas crianças estão fazendo. O Felipe estava cheio de ideias. Eu estou querendo fazer um, quando ele bate as asas, ele vai fazer uns pontos que ele vai mais crescendo. Já o Pedro Ivo, de 10 anos, idealizou e desenvolveu o próprio jogo para celular. Nesse jogo a gente tem que pegar o nosso personagem que está no mapa e levar até os bloquinhos sem errar, porque senão ele bate e erra. Eles participaram da primeira turma de uma oficina de games que acontece até sexta, na Livraria Saraiva, do Shopping Flamboyant. Apesar de todos aqui serem familiarizados com joguinhos eletrônicos, pela primeira vez as crianças fizeram o aplicativo. E é muito fácil, em 35, 45 minutos eles já desenvolveram o próprio jogo. A oficina é de graça, basta comprar qualquer produto na loja. Os instrutores são professores de uma escola de tecnologia que usa games para ensinar programação para meninada. A gente ensina programação através de programação de jogos, mas o que eles vão aprender aqui são ferramentas para eles utilizarem no mercado de trabalho, quando eles se ingressarem no mercado de trabalho, que é a mesma lógica de programação de programar um jogo. É bom lembrar que vários programadores ficaram milionários depois de desenvolverem algum aplicativo que caiu no gosto mundial, como Instagram ou Snapchat. Quem sabe algum futuro gênio da internet vai surgir dessa turma. A Luísa está de olho nisso. No futuro eu posso utilizar isso em qualquer emprego que eu for trabalhar.